E entre frases escutadas, ele dizia assim pra sua má, uma canção E dizia, tira o pé do chão pessoal, você aqui no calor, no calor, no calor, no calor, no calor E só, e só mimijou, 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 mimorra Eu kitifu, 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 kitifu Num coco, num coco, num concurso de feiração, trunasse um mapu, um mapu, um mapu Uma grande salva de palmas a vocês, punta de algodão, eu quero ouvir barulho.